A cidade de pouco mais de 30 mil habitantes é dona do porto mais importante em Sergipe, o terminal marítimo Inácio Barbosa. É daqui que saem produtos comercializados por vias marítimas para o restante do país e também para o exterior. Quem chega no município é recepcionado pela padroeira da cidade, Santa Luzia, que de braços abertos recebe os moradores e visitantes. Mas não é só a economia que chama a atenção por aqui. Quando o assunto é cultura, Barra dos Coqueiros também é destaque no estado. A Praça de Santa Luzia ganha um colorido diferente com o grupo folclórico As Mangabeiras, que há seis anos transforma a rotina dessas idosas. Com a intenção de ilustrar o Dia Internacional da Mulher, nasce o grupo As Mangabeiras, que é um grupo folclórico, claro, em cima do que é as catadoras de mangaba. Só que elas não são catadoras de mangaba, elas são só brincantes e fazem parte do grupo de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Com a música na ponta da língua e a coreografia na ponta do pé, elas vão alegrando quem passa pelo local. E com muita dança, as Mangabeiras, como são conhecidas, vão mantendo viva a tradição do folguido na cidade. Já há mais de seis anos, e a gente formou esse grupo. E aí, onde a gente se diverte bastante, a gente passeia, a gente tira os estresses, as preocupações da gente, aí doenças somem. Não tem doença nenhuma, eu tenho problema de coluna, mas aí na hora some tudo. E é muito bom participar do grupo. Alegria, saúde, porque às vezes a gente está preocupada, que tem neto, tem filho, né? Aí está com aquela preocupação, e quando vem, pronto, esquece tudo. E é muito bom para a saúde, não fica com dor ali, dor aqui, entendeu? Eu gosto demais. O grupo já se apresentou em diversos eventos na capital e no interior do estado. A cada nova apresentação, frio na barriga é inevitável, mas a sensação de dever cumprido é ainda maior. A gente ensaia bastante, mas no dia da apresentação aqui, a gente vê que dá tudo certo. É muito bom, é bom demais. A gente fica muito feliz, gratificante. Tem vezes que a gente fica nervosa, mas depois o nervoso acaba. Quando começa a dançar, pronto, aí a gente se agita e acabou nervoso, fica para lá, ficou possível, a gente dança o dia todo. No auge dos seus 92 anos, dona Salvelinda é pura energia. A dança faz parte da vida dela desde muito cedo. Ela também é brincante do grupo folclórico As Mangabeiras, e mostra que não existe idade para ser feliz e fazer o que gosta. A dança, para mim, representa tudo. Porque eu gosto de brincar, gosto de passear, só não gosto de beber. Qual o segredo para ter esse pique todo, hein, dona Salvelinda? Minha filha é de família. É de família, porque minhas famílias são todas assim. Música, dança, cultura, folclore, amor, sentimentos que unem essas mulheres e que mantêm, ano após ano, a tradição popular de Barra dos Coqueiros. É um grande paladar O suco e o sorvete É um grande paladar Vamos catar mangá Vamos me capotar No galho da Mangabeira Onde eu vou me balançar No galho da Mangabeira Onde eu vou me balançar Catadoras, catadoras Vamos se ajuntar Pegar nossos gachinhos Para a manga batirar Pegar nossos gachinhos Para a manga batirar Onde eu vou me balançar Pegar nossos gachinhos Pegar nossos gachinhos Pegar nossos gachinhos Pegar nossos gachinhos